Acho que é bem-nos. Atentos, meninos! É assim mesmo, Tomás, com o que manda as tropas. Anda, isso, homens! Lucas! Vamos lá, atentos, meninos! Ô, Lucas! E a térmica? Ah, eles têm, é vergonha! Se mudássemos de claque, nós ganhávamos igual. A claque é que faz a diferença. Podes partir abrir a meia? Vai, João! Vai, João! Vamos tomar! Boa! 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 Ah, Miguel! Vai, Mica! É teu, João! Vamos lá, Mica! Vamos, João! Vai, Mica! Anda, anda, ajuda! Está bem, está bem! Está bem, está bem! Não, não! Não, não! Mar, vamos lá para o senhor! Vamos lá para o senhor! Não sei, que sujeira! Vai, vai! Vai ficar no seu teste! 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 Está bem, está bem! Está bem! Bem, está bem! Está bem! Está bem! É uma tatuagem! Ainda Tomás, que a seguir vamos comer uma francinha. Para mim tem que ser bem que elas grandes. Vamos aos pecados da Maia, uma francinha de 120 dias. É isso, para mim é isso. Nunca é mole, não passa-me a nada. Acorda-te com aqueles vivos ali, naquelas travessas da Lua e fazer uma francinha de 120 dias. E se era francinha para aqueles dias? Ah, não é eu! Mas é para tu. Passa! Anda João! Ai João, é tua João! Para mim não é que tem deus, sabe? É, para mim também. Desses grandes para mim para casa dá um jeito. Não, não, eu não. Para mim, para o lixo. Já nem sabia bem. Já estou a salivar. Já estou a sair como é desde onde? Está bem Tomás? Já estou a sair como é desde onde? Não, não. O que é que estás a fazer de baixo? O que é que estás a fazer de baixo? O que é que estás a fazer de baixo? Não, estou a tomar um café. Como é que estás a comer? Ah João! Olha Miguel! Olha Miguel! Olha Miguel! Olha Miguel! Olha Miguel! Olha Miguel! O que é que está a fazer de baixo? Fiquei que até dá para ir todos. Eu não sei. Tinha aí um fico que até dá para ir, mas até pode ir todos. Se a canalha vai comer a pique, depois não vai. Quem? O meu filho está a vestir a teia. Olha, ao menos pensou o meu filho. A sério? Está a saber magrinho? Claro, porque eles tiram as camisolas do pai. Peitaça, pá! Sai ao pai. O pai já é uma lombazeta. Estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Isso é que vais, princesa. É que ela tem um cachorro. Seja um cachorro tão lindo. A bichuba! A bichuba! Mas deixa só de mim. A bichuba! Olha, a minha mulher está a vestir a teia. Está a acostar a entrar, meu! É dos peitorais. É dos peitorais. Olha a dificuldade. Olha que o David também está a lombando para ele. Está com frita, com as mãos nos bolsos. Oh, David! Veste o bolso! Ajuda, ajuda aí, David! Então não ajuda se estava a gostar a entrar a camisola. Com a mão de bolsos, a criança ali aflita. Caraca, pá! E tira a mão de bolsos. Se enrasca. Se enrasca. Se enrasca. Eles enrasca. Eles enrascam. Aqui aos anos também não vai chamar David. É o que lá estiver. Chama o que lá estiver ao lado. E o que lá está? Tá bom? Tira, João! É aí, João! Vai, João! Vai! Anamal! Anamal! Não deixe-me de estirar! Mas está mesmo frio este... Anamal! Vem! Maior! 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 Não deixe-me de estirar! Muito bem! Muito bem, Tomás! Aplausos! 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 Aplausos 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 Pio Aplausos Aplausos E aplausos É assim que eu gosto das vagas. É assim que eu gosto. Muito forte. Boa, Diego! Anda, não desiste, Diego! Vai, Diego! Vai lá! Vai, Diego! Vai lá! Maior! 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 Não abre assim. Esquece de virar para colar a câmara. Alô! Alô! Onde estás a dormir? Passou. Se mais um café já era capaz de acordar. Foi bom! Alô! 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 Olha, eu esqueci-me outra vez. Olha, vê o jogo aí. Olha se não vai filmar o tomós. É preciso. Também podes fazer fogo depois enquanto não nos voa. Vai brilhar uma carga de leite muito grossa. Eu acho que eu esqueço. A culpa é de Luís, está aqui assentadinho. Ai Miguel! Cegadinho, me faz barulho. Andamica! Miguel! Miguel! Tuda! Ai Miguel! Que bom Miguel! Amóvila! Havia até entrado Miguel! Que assim o teu pai tinha que empenhar um porto! Já não entrou ele Miguel. Só por causa disso! Ele, pá, é o porto. Está a gava, mas eu não conheço. Um pequeno pai não. Eu não vi. Ah, ele estava lá dentro de tudo. Ah, que está. Anda João, não desiste! Para quem? Oh Diego! Vamos lá! Isso! Ah, vai Miguel! Vamos Miguel, chuta! Está bem! Deputado! Estou pérsido, apego! Bem bonito! Muito bem! Estou pérsido bem pelo porto! Na bola Miguel! Estou c는데 na bola todos. Esabas da velha para um porto! Tá certo? Diz aí, o... Ahu! Oh Cruz, manda-me vir ao Porto! Outro para mim! Anda, Diego! Anda para trás, Diego! Boa! Anda, Mica! Insisto! Desiste! Desiste! Joga! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Jota! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Toca a palavra, meninos! Vai, Miguel! Vai, Miguel! E a bola ficou risosa! Não foi? Ele quis passar, não quis marcar... Ele quis dar ao meio que a cor! Pois foi! Amém, Miguel! Muito bom, Miguel! É nestes momentos que o cão podia ser maior um bocadinho! É! Ana, João! Boa! Outra! Sim! Boa! Lava! Lava! Açaí! Ana, Miguel! Tá bom? Ana, Miguel! Açaí! Valor! Açaí! 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 São dois portos! Quatro! Uma! Oh Cruz, são dois portos, não faças que não ouves! Onde é que vais passar o fim de semana a ver o ruído? Dejero! Está vendo? Está vendo? Anda Diego, vê se marcas um para o teu abu a marcar outro! Agora vou parar a garrafa, é a garrafa quinta era! Olha, muito bem, o que é que está a tomar na frente? Ah, bom Diego! Damos o Diego na Margaria Estava em casa? Também estava! Anda João! Vamos João, vai, vai! Vai Diego! Tira louco! Tira louco! Tira louco! Tira louco! Tira louco! Opa, está estimulando! Aplausos Aplausos Anda Leo, não desista Está bem Aplausos Tico no ar. Tico no ar. Que passam. Mais. Andrish! 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 Obrigado. Boa Vila! Maior! Boa Vila! O canal saque lá que tem de mais o sazanense tem de menos. Ana Mendes! Oh, Denis! Oh, Denis! Anda! Diego das costas! Chega! Boa Tomás! 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 O Luís é que sabe, é isso. Ô Diego! Outra! Segundo o Luís é o ovo. Tomás! Então, Tomás. Olha um porto para o Tomás. Olha um porto, Zunha. Gira, Tomás! É o onze ou o do onze? Eu conto o onze. É o do onze. Ele só meteu o onze. Mas o oeste está do onze. Ou esquece-se do onze. Também não. Não marca o outro bolo. Já tinha marcado mais dois. Vamos lá, Tomás! Vamos lá! Estou-te bem ao leite? Não. Estou-te a tacar de sujeitada. Vai meter, Tomás! Pois está. Não, não. Não desiste! Vai lá, Diego! Espera! 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 Está bem, está bem! Vamos lá! Vamos lá! Será mesmo? Será mesmo? É! Quer como? É! É! A bola! A bola! A bola! Boa, Adelina! É boa, Adelina! É boa! A bola! Andam vendo! Ganha essa bola! A bola! A bola! Vai lá, Mendes! Vai lá! Anda, Mendes! Não desiste! Tira, tira! Tira, Diniz! Vai, Miguel! A bola! A bola! Vai, Mendes! Todo-na! A bola! Nossa senhora chamou, Eu estava doido! Me mandou、andou a bola! Vamos lá, Vila! E ele anda sempre com as mãos no bolo, saca-se-lo! Tira as mãos para fora! Mas ele possa ir passar bonito, que apresentem umas boas francesinhas! Olha, eu até me esqueci de que merda! Oh, Diego! Anda bem, Andes! Oh, Tomás! Oh, Tomás! Estava mais atento! Estava muito gelada! O Sérgio disse que eu tinha que botar isto fora! Vamos ter que tirar o tripéu! Calma, meninos! Estão-se a marcar a cena! Com calma! Anda, Leandro! Anda, Leandro! Anda, Leandro! Valeu! Olha aí! O quê? O salto! Anda! Anda! Tchau! Eu tenho tempo! Tchau! 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 O que é que tu queres, chata? Olha, vai para ver a documento que precisa de uma assistente de cama. Ela disse que quer ir para a bancada, tem que ter pedido outra vez. Ela disse que eu queria ir para a bancada. Eu, para a linha. Então, tens que ter pedido outra vez. Vira, Rodrigo! Vá lá, vá lá! Não desista! Isso! Vá lá! Vá lá! Vai, Mendes! Vá lá, Mendes! Valeu! Valeu! Mica! Boa, Diego! Vai, Mendes! Tira, Diego! Tira, Diego! Boa! Boa, Denise! Boa, Denise! Calma, Natal! Calma! Olha o ambiente no chão! Muito bem! Elements! 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 Eu estou com ele! Pense pelas ataques apertadas! É! O qual não sabe apresentar as ataques ao fim! Aumenta! Aperta as ataques! Boa! Aperta a ataques! Aperta! 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 Elements! Elements! Olha as ataques, Mendes! Aperta as ataques! Mendes! Aperta! Aperta! Talvez! aperta! O que é que ela vai fazer? Vai virar-lhe pela sua vez. Eu nem vi a figura que fez com o meu aviso. Ele está a ver. Leva, leva. Um deles deve estar a sentir mais forte. O que é que Tomás tomou de manhã? O que é que Tomás tomou de manhã? Tenho de saber que eu também tenho de tomar para de manhã estar a sair. Leila! Maior! Bravo! Omar! Omar! Qual é o WhatsApp do grupo? Qual é o WhatsApp do grupo? Qual é o WhatsApp do grupo? Não. Não tinha sal, porquê que ia trazer? Não tinha sal, porquê que ia trazer? Esqueci-me da carteira. A Laura disse que fiz o telemóvel. Luís carrega o dele, mas não carrega. Não tem sal. O da Mene. Não sabia. Um bocadinho de sal. Já está daqui outra vez. Diz aí que não tenho delas amarras. O que é que tanto é a moça. Oh, pão! Também não sei porque é que ela diz, Luís diz a Marta. O que mais vale dizer? Tónio, o Midis, a Marga? O que é que ele está a pôr os resultados? Ele está a dar sapateiro. Maior! 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 Está bom, meninos! Lincos! A fã da fã! Na fã! Vamos a prontinho agora! Enselta-me! Enselta-me! Ah! Ah! Enselta-me! Enselta-me! Ah! Ah! Enselta-me! Enselta-me! Ah! Ah! Enselta-me! Enselta-me! Ah! Ah! Vão, meninos! Lindos! O Miguel anda com a Mec! Eles já saem à espera! Eles todos preocupados! O Miguel anda com a Mec! Vou ralar caçada de Vila Maior para vos arranjar uns compros! Oh! Disse que era! É aquilo que é um brilhete! Vai ficar o cabelo! Não dá mal nenhum! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!